Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Porra! Tem preso! Pera! 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 Sai Mula, sai! Corta ou sai! Não sai! Não sai! Anda! Fica-me, fica-me! Boa, caraio! Boa! Boa! Pera! Pera! Oi! Pera! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.